Com a pandemia e as pessoas mais em casa, a procura por plantas também aumentou. Tê-las no conforto do nosso lar traz diversos benefícios, mas exige cuidados. Confira agora dicas especiais e aprenda até a fazer um terrário. Para ter planta dentro de casa, tem que ter alguns cuidados, como luminosidade, rega. Então, por exemplo, temos as jiboias. As jiboias são muito utilizadas para plantas pendentes. Também temos as peperômias, as pileias. Temos algumas plantas mais coloridas. E também os antúrios, que são plantas mais para sombra, para banheiro. Muitas pessoas têm dificuldade de ter planta no banheiro. Mas lembrando que planta de meia sombra não é breu. Então tem que ter alguma luz, claridade e natural. Por exemplo, a jiboia é uma planta fácil de ser cuidada. A rega dela é, em média, cada três vezes na semana. Outra planta também que é bacana ter dentro de casa são os antúrios. Os antúrios são plantas que não exigem tanto de sol. Então, para dentro de casa, ela é ótima. Meia sombra, ela se comporta muito bem. Ela também vai só em água e ela gosta bastante de água. Então, três vezes na semana também o cuidado dela. Os benefícios de ter planta dentro de casa são diversos. Como a melhora da qualidade da água, o bem-estar. Também é muito utilizado no Feng Shui. Por exemplo, a espada de São Jorge para proteção dentro de casa também é uma boa alternativa. Então, as plantas são diversas. Outra ótima alternativa para ter planta dentro de casa, que não exige sol direto, não pode ter sol direto, são os terrários, a técnica do terrário. O bacana dele é que a baixa manutenção, ele se autossustenta, ele cria seu próprio ecossistema ali dentro. E os terrários são muito fáceis de ser executados. E eu vou ensinar aqui agora para vocês, passo a passo, de como fazer o seu próprio terrário. O primeiro passo para o terrário é escolher o vidro, lavar o vidro bem, com sabão neutro, para tirar as impurezas. O segundo passo é a parte da drenagem. Então, você pode escolher qualquer material que possa ser drenante, porque o vidro não é furado. Então, essa camada de drenagem é para não sufocar a raiz, não deixar encharcado o solo. O substrato é onde estão os nutrientes para a planta e vai ser o alimento dela durante esse período do terrário fechado. O terceiro passo é o transplantio das plantas. As plantas são plantas específicas que possam ir no terrário. Aqui, a gente utiliza muito as briófitas, os musgos, que são plantas que gostam dessa umidade. Resumindo o passo a passo da montagem, é o quê? Escolha do vidro, lavagem do vidro, a parte da drenagem. Pode ser tanto com pedras ou rolha, pode ser até isoporzinho de casa, de frios. Pode ser utilizado para a parte da drenagem. O substrato e depois você entra com as plantas e o acabamento. Mas aí entra a sua criatividade. Durante o terrário, você estimula a sua parte criativa, onde você vai executar a sua própria paisagem, o seu próprio ecossistema ali dentro. Então é isso, gente. Para ter plantas dentro de casa é simples. É só ter alguns cuidados básicos, como ter atenção na luminosidade, na rega. Lembrando que são plantas, são vivas e elas também vão gostar muito de receber amor e carinho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti